Nossa Estima A história começou de maneira original Você leu o meu coração e me fez cantar Me leva em teu delírio, no teu sonho impossível Que eu já ouço teu desejo em milhões de camas Você sabe quem eu sou quando estou sentimental Quando vejo tua flor nem me lembro mais Do sonho dos terríveis, do metal dos insensíveis Das batalhas pelas estrelas e nem dos heróis Ah, onde você for eu vou te procurar Quando a saudade chega no lençol O pensamento vai longe demais Vem, chega pelo vento, vem na minha voz Eu não aguento ver você me olhar Com esse jeito de quem me quer mais Quer mais Você sabe quem eu sou E eu já sei quem somos nós Qualquer chama de amor Queima nossa voz Que leva ao paraíso Tudo é vasto em teu sorriso E eu já posso ter certeza E eu já posso ter certeza Você é real Ah, onde você for eu vou te procurar Quando a saudade chega no lençol O pensamento vai longe demais Vem, chega pelo vento, vem na minha voz Eu não aguento ver você me olhar Com esse jeito de quem me quer mais Quer mais Você sabe quem eu sou E eu já sei quem somos nós Nossa chama de amor Queima nossa voz Me leva ao paraíso Tudo é vasto em teu sorriso E eu já posso ter certeza Você é real 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 Amém.